God of Ragnarok finalmente ganhou o modo foto. O modo foto que antes do jogo ter sido lançado tinha vazado e tal, a galera tinha descoberto. O que já é bem comum nos jogos ter o modo foto. E agora tem no God of Ragnarok também. E tá aqui ó. Além de possibilitar com que você possa tirar fotografias do jogo com mais facilidade, o modo foto de God of Ragnarok tem funções como Aplicar expressões aos seguintes personagens numa cena. Kratos, Atreus, Freya, Brock, Sindri, Tiran, Griboda, Thor e Trude. Ocultar pessoas principais e secundários numa cena. Ajudar os controles da câmera ou do obturador. Aplicar vinhetas, bordas e logotipos. Você pode mexer nas expressões. Vão ter várias zoeiras aí. Se você quiser fazer e gostar do modo foto, a gente sabe que muita gente usa e posta as coisas interessantes aí na internet. Então já está disponível no God of Ragnarok. Eu acho uma pena isso ser lançado, sei lá, foi lançado dia 9, quase um mês depois, né? Porque perde muito hype, assim. Todo mundo tava jogando nas primeiras semanas do lançamento. Então ia ter muito mais coisa legal. Aí demoraram um pouco, mas... Ah, tudo bem. É só o modo foto, é coisa simples, mas ia ser bem mais legal se no lançamento já tivesse. E aí 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 E aí